Fala pessoal, hoje é um dia muito importante. É dia de reciclagem. O dia do lixo é... lixo! Ah, e aí sapo? Pra que ter cinco lixeiras? Se você pode ter uma só! Ah, lá vem a mamãe recicladora para coletar tudo agora. Mamãe recicladora! Cuidado! Minha santa chave de fenda! Pobre mamãe! Vai, vai, Tilly rebocadora! Vamos colocá-la de volta sobre rodas. Porcas de parafusos. O braço de agarrar está amassado. E ela está toda arranhada. Muito trabalho para nós, mecânicos. Pegue suas ferramentas e vamos rimar. Na garagem do Gecko é hora de consertar. Seu braço de agarrar está um pouco amassado. Mas não se preocupe, ele vai ser consertado. Com o calor amolecemos o metal. Resolvendo o problema da nossa amiga especial. E não podemos esquecer de repintar. E assim, você vai dar o que falar. Me ajuda! Esse lixo fedorento está de volta! Porcas de parafusos! O Sr. Weasel está preso em seu próprio lixo. Eu não acho que o Sr. Weasel saiba como reciclar. Nós vamos mostrar. Vai, vai, mecânicos! Viu só, Sr. Weasel? Reciclar pode ser divertido. Bom, vocês não parecem muito bons nisso. Vocês esqueceram essa aqui. Isso já é esforço demais pra mim. Sopa podre! Obrigado, mamãe. Nos vemos em breve. Tchau, pessoal! São a caminhão mamãe e a bebê. Por que vocês estão aqui? A passagem do túnel está bloqueada? Hum... Darei uma olhada. Uau! Um desmoronamento! Outro desmoronamento! Estamos presos aqui. Tudo bem. Eu trouxe ferramentas. Precisamos de alguma coisa maior. Nem mesmo o Chile conseguiu mover a rocha. Como nós iremos sair? Um desmoronamento! Um desmoronamento! Uau! Não sabia que era tão forte! A caminhão mamãe salvou o dia! É melhor eu chamar o Eric à escavadeira para tirar as pedras daqui! Nos divertiremos em breve na garagem do Gecko! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! O Bob veio fazer um check-up! Já estamos terminando! Espere! Mecânicos! Ainda estou aqui em cima! Uau! Bob! Bob! Ah, não! Ele não me ouve! Mecânicos! Rápido! Façam alguma coisa! Cuidado! Ponte logo à frente! Uau! Santa chave de fenda! Uau! Ah! Veja! Uma ponte alta! Boa ideia, mecânicos! É só eu agarrar e... Ah! Errei! E agora? Uau! Uau! Bem pensado, amarelo! Você salvou o dia! Tudo bem, Bob! Você não sabia! E ninguém se feriu! Obrigado pela ajuda, mecânicos! O que eu faria sem vocês? Tchau! Prontinho, Erick! Seu braço está novinho em folha! Oh! Mecânicos! O que estão fazendo? Alamade! Ah, entendi! Estão procurando um tesouro pirata! Ah, os espólios! Ah! Que barulho foi esse? Ah! O Erick encontrou uma coisa! Talvez seja... Um tesouro pirata! Ah! Ah! O que será que é isso? Ah, amarelo! Pode não ser ouro! Mas ainda assim pode ser um tesouro! Tcharam! Ah! É um carrinho de mina antigo! Mas... Hum... Falta alguma coisa! Ah! Uau! O Erick achou o trilho! Podem testar, mecânicos! Viram? Mesmo que não for de prata ou de ouro, ainda pode ser um tesouro! Aproveitem, mecânicos! De onde veio tanta sujeira? Aproveitem, mecânicos! Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete! Temos que parar a Vicky! Antes que ela acabe causando mais problemas! Lá vem ela! Pronto, Azul! Poder! Azul! Rápido! Pressione o botão! Ah! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau! Bob! Bob? Essa não! Seu parabriso está rachado! Rápido! Pode entrar! Oh! 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 Isso deve doer! Vamos precisar trocar! Mecânicos? Podem buscar um parabrisa novo, por favor? E tomem cuidado! O vidro é muito frágil, hein? O vidro é muito frágil, hein? O que é isso? O que é isso? Ah, meu dente de ouro! Onde ele está? Ele foi tão caro! Muito bem, mecânicos! Obrigado por trazer o para-brisa! Prontinho, Bob! Já pode ir! Mecânicos? Podem levar o para-brisa antigo embora, por favor? Ah, achei! Olha, vermelho! A Cat está vindo! As pranchas antiderrapantes ajudarão a Helena a pousar na neve com mais segurança e conforto! Uhul! Muito bem, Helena! Olá, Cat! Olá, Gecko! Olha só! A Carrie e o Barry estão criando um boneco de neve! Minha santa chave de fenda! Eles estão à deriva! Rápido! Vamos lá, Chilly! Não se preocupem, gêmeos! Vamos salvá-los! Segure, Carrie! Isso! Não! Cat, você consegue pegar o Barry? Não problema! Vamos, Helena! Vermelho, aperte o botão! Conseguimos! Pena que não deu pra salvar o boneco de neve! Gecko? Opa! Lo siento! Tudo bem, Cat! Esse é o nosso boneco de neve! Ou melhor, um Gecko de neve! Obrigado, vermelho! Hoje está muito calor! Veja aquilo! A mamãe e a bebê vão fazer um piquenique! Mas a bebê não parece estar bem! Vem cá, caminhão bebê! Vamos descobrir qual é o problema! Achei o problema! Você está quente demais! Rápido, mecânicos! Peguem água! Meu Deus! Você não tem bebido água suficiente, tem? É importante beber bastante água em dias quentes! Já melhorou! Mas você ainda está quente! Mas você ainda está quente! Ahá! Já sei! Ligue o lava rápido, por favor, vermelho! Pronta, caminhão bebê! É hora de resfriar! Prontinho! Agora podem ir para o piquenique! Divirtam-se! Divirtam-se! Tchau! Olá, pessoal! Estamos prestes a instalar o aparelho novo do Trevor! Verde? Pode me passar o... Verde? Verde! 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 Cadê você? Verde! A Verde está regando a sua árvore favorita! Sai da frente, baixinha! Eu vou construir o meu novo Café Meia Boca! E essa árvore aí está bem no meu caminho! Sai, lata de lixo! Essa árvore já era! Senhor Weasel! Você não pode cortar a árvore favorita da Verde! Por que não? É só uma árvore estúpida! Porque... Maçãs! Isso me deu uma ideia! Trevor! Pelos meus bigodes! O que está fazendo? Viu, Senhor Weasel? A árvore é importante! Ela dá maçãs deliciosas! Você não precisa de um café meia boca quando se tem esta árvore! Você acha que eu prefiro ter maçãs para comer do que... Hum! Está uma delícia! Estou orgulhoso de você, Verde! Você foi corajosa e protegeu esta árvore! Bom trabalho! Já estamos quase chegando, mecânicos! Uou! Alguém jogou lixo na estrada! Há lixo demais e a mamãe recicladora não parece nada feliz! Vamos! Se seguirmos o rastro, encontraremos quem fez isso! O rastro vai para a esquerda! Ah! Ah! É o Dylan! O caminhão de lixo! Está caindo da caçamba quebrada! Mas ele não percebeu devido a música alta! Mecânicos, temos que abaixar a música do Dylan! Vamos salvar o dia ao reciclar! Prepare-se para voar! Ah! 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 Sua caçamba está quebrada! Não se preocupe! Eu vou consertá-la! Enquanto a mamãe recicladora e os mecânicos recolhem o lixo! Ah! Prontinho! Separaram direitinho? Nos vemos em breve com mais aventuras na garagem do Gecko! Dylan, abaixe o volume! Olha, o Dylan chegou! Como podemos ajudá-lo hoje? O basculante está com problemas? Vamos lá, mecânicos! Hum, entendi! Ele age por conta própria! Darei uma olhada! Terei que trocar o pistão! Essa alavanca pausará o problema! Agora vou buscar um novo pistão! Isso deve resolver o problema! Como foi que isso aconteceu? Então vocês foram os responsáveis por isso! Ah, tudo bem! Já se divertiram! Agora vamos trabalhar, tá bom? O novo pistão já foi instalado, Dylan! Mas tive uma ideia do que fazer com esse velho! Pronto, mecânicos! Terminei! Podem testar o escorregador construído com o pistão velho do Dylan! Vamos, mecânicos! Hoje a Fiona virá aqui! Uou! Eu sou o Weebert Weasel, dono da oficina Weasel! Nós usamos máquinas para agilizar o trabalho! Olá, Sr. Weasel! Eu sou o Gecko! Ah, lá vem o meu primeiro cliente! Nós trabalhamos muito rápido! E por isso somos tão requisitados! Até mais, Goki! Ah, meu nome é Gecko! Entre, Floela! Não vai demorar! Não lembro bem qual é o botão que inicia o processo! Bom, apertar todos deve servir! Volte sempre, Felicity! Foi rápido mesmo! Essa não! Ela não está bem! Entre, Fiona! Darei uma olhada! Ah, achei o problema! O Weasel devia estar com tanta pressa que acabou colocando sabão ao invés de óleo! O problema já foi resolvido! Por isso ela foi embora sorrindo! Eu tenho certeza que apertei o botão certo! Ai, que nojo! Opa! Nos vemos em breve na garagem do Gecko! Tchau! Oi, pessoal! Estamos atualizando o Lava Jato pra que ele solte tinta! Pronto, Mamãe Caminhão! Vai! Agora só precisamos esperar a tinta secar! Hum, o que podemos fazer? Que tal brincarmos de esconde-esconde? E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Pronto ou não, lá vou eu! Pronto ou não, lá vou eu! Pronto ou não, lá vou eu! Acho que eu vou procurar por aqui! Achei vocês! Agora eu vou me esconder! Até a próxima! Tchau! Oi, pessoal! A Caminhão Bebê veio brincar com os mecânicos! Eu já vou brincar! Eu só preciso terminar de trocar os pneus da Fiona Caminhão de Bombeiros! Alguém precisa de ajuda! Essa não! É um incêndio! E a Fiona não pode ajudar! Ela ainda precisa trocar o pneu! O que vamos fazer? Ahá, é isso! O Lava Jato! Caminhão Bebê, gostaria de ser um caminhão de bombeiros por um dia? Vai lá, Caminhão de Bombeiros Bebê! Está tudo bem, Trevor! Não precisa ter medo! Os bombeiros do Gecko estão aqui! Essa não! Temos um vazamento! Pega a mangueira vermelho! Prontinho vermelho! Sem problemas, Trevor! Ah, e muito bem, Bebê! Você é um excelente caminhão de bombeiros! Tchau, pessoal! Que barulho é esse? Ah, olha lá! É o Barry! Ele parece estar com pressa! Tudo bem, Barry? Ah! Você não quer se atrasar? Não vai chegar em nenhum lugar desse jeito! Vamos checar você! Ah, Verde? Poderia pegar minha amiga chave de boca? Ah! Não vai chegar em nenhum lugar desse jeito! Bombeir! Mas eu acho que tem que... Não vai chegar em nenhum lugar desse jeito! Ah, Verde! Ah! 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 Ah, Verde, você está muito estressado. Acho que só precisamos respirar bem fundo. Vou ensiná-los. Primeiro, nós inspiramos todo o ar. Depois, é só expirar. Ah! Agora vocês, inspirem. Um, dois, três, quatro, cinco. Respirem. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah! Viram? Que tal? Lembre-se, é sempre bom praticar a respiração quando estiver estressado. Tchau, Barry. Olá, Verde. Vamos colocar essas coisas na Chile. Opa! Com licença. Esse sofá precisa ser descartado. Ele virou um entulho. É a família Caminhão. A Caminhão Mamãe, a Mamãe Recicladora e a Caminhão Bebê. Essa não! Hum, coitadinha. Essa deve ter doído. Se ao menos houvesse uma forma de amortecer... Mas o que foi? Teve uma ideia? Ah! A Caminhão Bebê. A Caminhão Bebê. É a família Caminhão. A Caminhão Bebê. Tcharam! Já terminamos! Isso deve amortecer a sua queda! De nada, caminhão bebê! E obrigado, mamãe recicladora! É sempre bom transformar coisas velhas em algo novo! Sucesso, mecânicos! Mais um cliente satisfeito! Essa não! É um desastre! O que aconteceu, Sr. Weasel? É o Sly! O meu precioso carro esportivo está com uma marca de sujeira! Ah! O Sly pode usar o nosso lava-jorto! Meu lava-weasel é muito superior! Vamos logo, Sylvester! Pare de enrolar! Você precisa ficar bem aqui! Não em mim, seu robôzinho nojento! Sly! Faz alguma coisa! Não! Seu boboca desajeitado! O Sly precisa de ajuda, Azul! Busque meu kit de ferramentas! Azul! A chave inglesa! Esse lava-weasel ficou doidinho! Ah! 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 Você está bem, Sr. Weasel? Eu nunca estive melhor. Isso é bom. Opa! Não limpou aqui. Santa chave de fenda, mecânicos! Essa porta está muito presa. Foi você, Chilly? Vejam! É o Trevor, o trator! Parece que você precisa de ajuda. Vem aqui! Ah, mas que ótimo! Eu já identifiquei o problema. Precisamos arrumar o seu motor. Mecânicos, precisaremos de óleo e... da chave inglesa poderosa da minha avó. Cuidado, mecânicos! É preciso ser muito forte para levantar essa chave inglesa. Ah, pronto! Está bem melhor. Parecem engrenagens novas. Tente agora, Trevor. Os tratores precisam de um motor forte para carregar peso. Trevor, você pode nos ajudar com a sua força? Podem puxar, amigos! Ahá! Bom trabalho, time! Até breve, Trevor! Até breve, Trevor! Tchau! Passa a chave inglesa, por favor! Esse parafuso está solto. É melhor nós irmos, Chile. Senão, vamos nos atrasar. As portas da garagem abrem à vontade. Para ajudar quem precisa de verdade. Nós vamos nos atrasar. Sim! Tchau, tchau. Tchau, tchau. A garagem não é um lugar seguro para sonambular. Azul? Azul? Azul! Eu adorei o que fez com a garagem. Esse é o meu gecko. Era bem diferente na minha época. Valeu, vovó. Está gostando da renovada, Miles? Ele tá tão limpinho, né, pequeninos? Oh, socorro! Socorro! Eu não consigo parar! Senhor Weasel, ele está encrencado. Vovó, espera. Obrigado, Vermelho. Para trás, crianças. Agora, a vovó vai sair. Senhor Weasel, o que está acontecendo? Ah, o acelerador prendeu! Eu não consigo desacelerar o carro! Me ajude! Vovó, vou até o solar. Bem pensado, Gecko. Gecko, faz isso! Para! Desculpa! Oh, o acelerador está preso por um chiclete. Eca! Essa foi por bem pouco. É claro que não. Eu tinha tudo sob controle. Eu não teria conseguido sem a senhora, vovó. Conte comigo, querido. Você pensou rápido. Estou orgulhosa de você. Obrigado, vovó. Olá, pessoal. Estamos nos preparando para o carnaval. Os mecânicos estão terminando suas fantasias. Eu adorei a jaqueta, vovó. Obrigada, Gecko. O carnaval é cheio de amor. Agora, onde estão os meus queridos mecânicos? Quero ver as fantasias deles. Que banana incrível! Ah, azul! Meu amor! Não precisa ficar tímida, Verde. Você está linda! Espera, onde está o vermelho? Vamos lá, amigos. Vamos levar essa festa para a estrada. Qual o problema, amiguinho? Esse é o desenho da sua fantasia? Ah, é incrível! De verdade! Tudo bem ficar nervoso, vermelho. Mas não se preocupe com o que pensam de você. O carnaval é sobre expressar seus sentimentos e ter orgulho de quem você é. E sempre vou ter orgulho de você. Hi-há! Liguem seus motores! Vamos, vermelho! você consegue! Estou tão orgulhoso de vocês! Que o carnaval continue! Boas-vindas à grande corrida onde eu, o Ivor Tio Weasel, provarei que sou o mecânico mais rápido da cidade. E eu farei isso com o meu caminhão monstro com turco. Relaxa, Chilly. Não precisamos de turco para vencer. Você nunca me decepciona. Pronto, Gecko! A corrida começará quando a luz ficar verde. Preparar? Apostos? Vai! Vamos! Vamos nessa, Chilly! E eu estou ansioso para ostentar a minha medalha de ouro. Ela vai combinar muito com o meu relógio. É isso aí, Chilly. Mantenha o ritmo. Ativar o modo turbo! Não pare, Chilly! Estamos correndo para o resgate! Nós vamos afundar! Socorro! Acalme-se, Sr. Weasel. Vamos tirá-lo daí rapidinho. Creio que tenha vencido honestamente. Mas da próxima vez, eu serei o vencedor! Vem correndo para mais diversão na garagem do Gecko. Tchau! Você consegue, Molly! Olha só! Não se preocupe, Molly. Vamos resgatar o seu dino. Vamos lá, pessoal! Onde está o seu dino? O Dino está na Fiona! Atrás daquele caminhão de bombeiro! Fiona! Pare! Ah, mas o quê? Sai da frente, sapo! Me deixa passar! Wilbur D. Weasel está passando! Não! Por que sempre está vermelho? Espere, Fiona! Eu preciso dar uma olhada aqui em cima! Porcas e parafusos! O dino sumiu! Ah, antes tarde do que nunca! Olha só! Um mascote novinho para viajar comigo e o Sly! Cadê a minha câmera? Eu quero tirar uma foto! E talvez eu use esse bichinho para limpar as minhas janelas também! A gente vai procurar, Molly! Não se preocupe! A gente teria uma vista melhor de cima! Pelos tiros do parafuso! É o dino da Molly! Por essa eu não esperava! Cadê o bicho, Sly? Não é possível que tenha desaparecido! Tchauzinho, pessoal! Essa é a Fiona! Qual é o problema? Sua mangueira não está funcionando? Deixa eu dar uma olhada! Fique tranquila, Fiona! Resolverei isso agora mesmo! Vou pegar minha chave inglesa! tchauzinho, tchauzinho! Basta a neta! Tchauzinho! Oh! O quê? Hmm. Hmm. Venham, mecânicos. Me deem uma mãozinha. Tá. Você está bem, amarelo. Bom, acho que o problema foi resolvido. Obrigado por ter vindo à garagem do Gekko, Fiona. Tchau! Olá, pessoal. Estamos fazendo um serviço na Fiona Caminhão Bombeiro. Foi um dia longo. Me desculpem. E agora? O que temos, mecânicos? E agora? E aí? ... ... ... ... ... um Hum! Tá, 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 tá? O tá, o tá, 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 tá! Acho que isso é seu, Azul! Mas, o que estávamos fazendo mesmo? Está tudo feito! Santa chave de venda! Isso foi rápido! Você está certo, Verde! É um incêndio! Mas parece que a Fiona caminhou dos bombeiros e está a caminho! Ah, não! A mamãe e o bebê caminhão estão brincando de corrida! Eles estão fazendo tanto barulho que não estão ouvindo a sirene da Fiona! Fiona, é hora de colocarmos uma sirene mais alta em você! Vamos, mecânicos! Vamos colocar sirene nova da Fiona! Certo! Você precisa de som in-on-in-on bem alto! Pronto! Toque a sirene, Fiona! Isso não está certo! Parece uma campainha! Vamos sentar de novo! E esse parece um rugido de dinossauro! Nós precisamos de um in-on-in-on! Agora sim! Mas o som precisa ser muito mais alto! Hum... Aquele cone de trânsito deixou sua voz mais alta, Amarelo! Talvez algo do tipo funcione com a sirene! Isso é o que eu chamo de um alto... In-on-in-on! Tchau, Fiona! Obrigado por visitar a oficina do Gecko! Hum... É hora de repintarmos a placa, mecânicos! Azul, você e o Amarelo podem pegar a tinta verde e levar pro telhado? Essa não! A Fiona danificou o para-choque! Vamos consertá-la lá dentro! Verde, você pode pegar uma cola forte, por favor? Ah! 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 Não era pra cola ser verde, não? Ah! Eles devem estar com a cola! Vermelho! Rápido! Suba no telhado! Ah! Oh! Vermelho! Teremos que achar outro jeito de subir! Ah! Ah! Caramba! Vocês ficaram grudados! Vamos tirá-los antes que a cola seque totalmente! Fiona! Ah! Ah! Podemos usar sua mangueira, por favor? Ah! 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 Relaxem, mecânicos. Logo estarão livres. Bom trabalho, pessoal. Eu e a Fiona ficamos novinhos. Oh, o que foi, Verde? Oh! A Cat e a Helena estão aqui para colocar os aparelhos novos. Se preparem, mecânicos. Verde? Olá, Gecko! Ah, oi, Cat. Ahá! Hora de instalar aquele kit super especial. Podem ir, mecânicos. Posso falar com ela, Gecko? Aham. Valeu, Cat. O que foi, coração? Você quer me ajudar com uma coisinha? Tudo prontinho para a gente testar. Espera. Não dá para testar sem a verde. Oh! As vezes eu também não me sinto bem. Mas a tristeza vai passar. Como as nuvens. Estamos prontos aqui embaixo, Cat. Manda ver, Helene, helicóptero! Manda ver, Verde. Acredito em você. Bom trabalho, Cat. Isso foi mesmo demais. Tudo graças a Verde. Isso aí! Bom trabalho, Verde! Eu também souper de provocar! E até a próxima! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E tchau, tchau! Tchau.